Música O músico Tonho Croco apresenta um especial em homenagem a Tim Maia. O projeto começou desde a morte do cantor. Música Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Que na vida a gente tem que entender Que eu nasci pra sofrer Enquanto o outro ri Mas Quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Ter Na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Hoje resolvi mudar Vou cantar Vou cantar Hoje resolvi mudar Juro não ser mais Um bobão Hoje resolvi mudar Vou cantar Música Tudo bem, Tonho Croco? Tudo bom, pô, saudade de vir aqui no programa Fazia um bom tempo Tendo mais na FM ali Mas Estamos sempre A gente é fã da TVE e da FM Cultura É um prazer estar aqui Tonho Repertório desse tributo A gente Costuma dizer assim Que a gente faz o lado A O lado A do Tim Maia Vale tudo Gostava tanto de você Telefone Eu gosto, eu gosto Adoro fazer as baladas Me der motivo E também aquela A funkeira, né Sossego Descobridor dos Sete Mares Então A gente deixa um pouco de fora O repertório do Racional Ou as coisas mais em inglês A gente até toca uma ou duas em inglês Que é What I Know What To Do It Myself E Mas é o repertório Só clássico É só o lado A do Tim Maia Dá pra dizer que Tim Maia É uma grande influência No trabalho Do Tonho Da Ultraman Antes E do trabalho do Tonho Agora? Com certeza É Junto ali Luiz Wagner James Brown Tim Maia Pra mim Eles estão no mesmo nível Acho Nível de talento De composição Músicos que Não era só A interpretação O concerto Ao vivo Também técnicas de estúdio A voz A execução A gente se diverte mais Com o público A gente O repertório Não tem que mudar Muita coisa A gente sempre vai Acabar tocando Um repertório Bem parecido Às vezes a gente coloca Uma música A tira Mas é É pura alegria É pura diversão Ele tem Tristeza Tem alegria Tem É engraçado também Parece que O espírito Do Tim Maia Toma conta De toda a banda De todos os músicos Então é só sorrisos No palco E Vocês procuram Fazer um passeio Pela carreira inteira Do Tim Ou Coisas mais pontuais Mesmo Mais lado A Mesmo Olha A gente toca Música De todas as fases Mas Acho que As que a gente mais toca São as músicas Dos primeiros discos Por exemplo Gostava Tanto de Você Azul da Cor do Mar Primavera Primavera São tudo músicas Dos primeiros discos Mas com certeza A gente tenta Não esquecer A fase americana Dele em letras em inglês É genial Você estava tocando Há pouco Um trechinho É O Lindo Motal Total Sim Total Estas influências Quando ele morou Lá nos anos 60 Ele trouxe para cá E coloriu a música brasileira Tonho e Flávio Vamos de outro sucesso Então Chocolate Isso Chocolate 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 Eu só quero chocolate Só quero chocolate Não adianta Vim com Guaraná Pra mim É chocolate O que eu quero beber Chocolate 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 Eu só quero chocolate Só quero chocolate Não adianta Vim com Guaraná Pra mim É chocolate O que eu quero beber Não quero chá Não quero café Não quero Coca-Cola Me liguei no chocolate Só quero chocolate 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 Não adianta Vim com Guaraná Pra mim É chocolate O que eu quero beber Chocolate 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 Eu só quero chocolate Quero chocolate Não adianta Não adianta Vim com Guaraná Pra mim É chocolate O que eu quero Não quero chá Não quero café Não quero Coca-Cola Me liguei no chocolate Me liguei Quero chocolate Não adianta Não adianta Não adianta Vim com Guaraná Alguns tons Alguns arranjos A gente tem duas bases São as gravações originais E também um CD de 92 O Tim Maia ao vivo Que reuniu os maiores sucessos do Tim Maia Inclusive foi o disco que motivou a gente a formar a banda Que foi um disco produzido pelo Nelson Mota Naquela época a gente lembra que não estava na moda o Tim Maia O Tim Maia estava até um pouco esquecido E a gente estava ouvindo muito Ali nos anos 90, 92, 93 Aquele boom do rock gaúcho Inclusive Brasileiro Brasileiro também E a gente na contramonte ouvindo Jorge Bem Inclusive acho que o Jorge Bem com o W Brasil Eu vou chamar o síndico E acho que a Marisa Monge também regravou Não quero dinheiro Só quero alate Chocolate também Então parece que o Tim teve ali uma Ressurgiu bacana, sabe? E o tributo começou quando? 98 O primeiro show foi Um mês após o falecimento do Tim Maia Que foi dia 15 de março E o nosso primeiro show foi em abril de 98 Eu ia perguntar para você exatamente isso Tim Maia estava meio esquecido O que vocês atribuem essa volta de interesse De um público jovem que não conheceu o Tim Maia Vivo Não viu o show Não ouve agora sim Porque o irmão mais velho ouvia Porque a tia ouvia e tal O que vocês acham que fez renascer esse interesse Pela obra do Tim Maia? Eu acho que fundamentalmente a obra dele Que é muito rica E eu acho que o fator que ele estava esquecido Ele estava meio marginalizado da mídia Pelo comportamento dele Ele sofreu retaliações nos meios de comunicação E a obra dele Quem conhece se apaixona Não tem como não gostar E até a gente vê isso nos nossos shows Aqui o público A gente está há 17 anos fazendo esse tributo E cada vez mais se renova E cada vez mais aumenta o público E é meio que um fenômeno assim para a gente Bacana Acho que o livro O livro do Nelson Motta ajudou também Eu tive a sorte de ver um show dele E ouvir tantos outros ao vivo Me lembro daquele do Tesourinha Que foi transmitido Me lembro até Aquele de Atlântida Também foi transmitido pela rádio E vi o show dele em Embé Se eu não me engano foi em 97 96 ou 97 Porque no outro ano ele tocou em Atlântida Que foi o último show dele no Rio Grande do Sul E todo mundo dizia assim Ele não está cantando nada Ou ele não canta Ele não vai no show Mas ele pode Cheguei lá Cantou o show inteiro Dançou o show inteiro Estava uma alegria A banda boa Banda afinada E ele vinha produzindo muito Em 96 ele lançou em um ano quatro discos É o selo dele Da Vitória Regia Records Então ele fez disco com os cariocas Ele fez disco de bossa nova Fez disco de bossa nova Fez música em inglês Fez música em inglês Fez um monte de coisa Porque ele estava ao fim Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo dessa sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está no seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugou qualquer que não exista O pensamento em você Gostava tanto de 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 você Obrigado.